Pessoal, nesse vídeo eu vou disponibilizar para vocês mais de 2 mil efeitos para DJ e rádio. Só tem um detalhe, você precisa assistir o vídeo até o final para poder ter acesso à senha. Caso contrário, você não vai conseguir descompactar o arquivo. Eu separei algo realmente de qualidade, principalmente essa primeira pasta é só ouro. Já vou deixar adiantado aqui a primeira parte da senha, anota aí, 46. Vamos lá, vou mostrar aqui algumas vinhetas, aliás, alguns efeitos. São, deixa eu tocar algumas para você ouvir. Esse 9 aqui, top, 13, 16. São muitos efeitos, vou descer um pouquinho, isso aqui é só uma pasta. Então, vamos ver se é esse aqui. Só efeito desse nível. Vamos lá, vamos ver mais alguns. Esse rebate aqui. Show! Pessoal, anota aí já a segunda parte da senha, 02. Vamos aqui ouvir mais um efeito. Olha aqui, não chegou nem na metade ainda dessa pasta. São muitos efeitos. Vou descer, descer. Olha o tanto de efeitos. Vamos ouvir uma dessa aqui. Beleza. Vamos lá, vamos ver aqui mais. Esse aqui é só efeitos. Aliás, é efeitos e trilhas, né? Está misto. Tem aqui efeitos para rádio. Tem mais outras pastas aqui, está vendo? Tem efeitos populares. São efeitos mais comuns, né? Você vê com mais frequência por aí. Efeitos de squash. Aqui é efeito só de laser. Beleza. Anota aí, pessoal, já a terceira parte da senha, né? É 11. Bom, e aproveitando, não sei se você conhece, né? O nosso estúdio, o nosso painel. Aqui, ó. Você vai fazer seu cadastro, né? Depois você acessa. E aí você já vai ter acesso a esse painel. Lembrando que quando você fizer o cadastro, você precisa completar ele. Senão você não consegue fazer seus pedidos. Para você completar seu cadastro, você vem aqui, ó. Minha conta. Está vendo? E aqui você vai preencher o seu CPF. O endereço. Está completo. Aí você clica em atualizar cadastro. Ok. Seu cadastro vai estar prontinho para fazer os pedidos. É muito fácil fazer pedido, tá? Se você precisa de ajuda, né? Tem vídeos ensinando. Veja vídeos ensinando passo a passo. E aqui tem tudo, ó. Como que pede o off ou produção de esporte. Esses dois aqui são os principais. O dois e o três, tá? Quer saber como pedir a vinheta corretamente? Veja esse vídeo. Ah, eu estou em dúvida como fazer o pagamento. Tem esse. Então, tem tudo aqui, ó. Em vídeo, né? Os principais. E aqui também tem outras explicações, dúvidas, frequentes. O que é off, o que é produção. Então, assim, se é o seu primeiro pedido, recomendo que você acesse essa área para tirar suas dúvidas. Porque isso aqui ajuda muito. Pessoal, anota aí a última senha. A última parte. É 74. 7-4. E na descrição do vídeo tem o link para você baixar, tá bom? Então é isso. Faça bom uso dos efeitos. E até a próxima. Tchau, tchau. Todo mundo está pedindo gravações no Estúdio Vinheta. Só falta você. Tchau, tchau.